A despedida de alguém muito especial, ela é o cara, viveu momentos importantíssimos nessa casa, os incríveis e também os imperdoáveis, uma linda mulher, uma mente brilhante, o coração valente à procura da felicidade, vai ver que a vida é bela, principalmente para quem vê o lado bom da vida, é que a vida é como uma caixa de chocolates, a gente nunca sabe o que vai encontrar, que a força esteja com você, Nanda.